Então vai! E quando me perguntam se estou bem Digo que estou E quando me perguntam de você Aí tudo mudou E eu já não fico bem A garganta seca É que a ferida ainda tá aberta E quando me perguntam se estou bem E quando me perguntam se estou bem E quando me perguntam se estou bem Dentro de um sorriso Quando vejo ela os meus olhos brilham Eu não tô bem Ela não tá mais comigo Tô sofrendo Má quando sozinho Eu não tô bem Eu não tô nada a ver Ela não tá mais comigo E se me perguntam como eu estou Eu vou indo Eu vou indo Me dói ver Que ela seguiu a vida dela E tudo que vivemos Ter ligado pra trás Parece que ela nem se lembra Mas Ninguém sabe Quanto é difícil Escolhendo dessa angústia Dentro de um sorriso Quando vejo ela os meus olhos brilham Eu não tô bem Eu não tô bem Ela não tá mais comigo Tô sofrendo Má quando sozinho Eu não tô bem Eu não tô nada a ver Ela não tá mais comigo E se me perguntam como eu estou Eu não tô bem Eu não tô nada a ver Ela não tá mais comigo Tô sofrendo Má quando sozinho Eu não tô bem Eu não tô nada a ver Ela não tá mais comigo E se me perguntam como eu estou Eu vou indo Eu vou indo Eu vou indo Eu vou indo Obrigado, Berlândia Eu não tô nada a ver Eu vou indo Eu vou indo Eu vou indo Eu não tô nada a ver Obrigado, 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 Obrigado Se me perguntam como eu estou Eu vou indo 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 Eu vou indo